Sejam todos muito bem-vindos ao Café Cultural, mais um momento, mais uma entrevista, mais um bate-papo gostoso aqui. E se a internet permitir, eu tô tentando com o Guilherme aqui há um tempinho, internet de um lado, internet de outro. Engraçado, né, Guilherme? Eu já falei algumas vezes. Parece que o povo esqueceu de aprimorar a internet. Eles pensaram tanto nessa instalação do 5G em alguns lugares que a internet básica do povo parece que não aprenderam nada na pandemia, né? É verdade. Nós ainda estamos tendo dificuldades, né? Mas, graças a Deus, parece que agora foi, né, Sérgio? Agora foi. Obrigado pela participação. Imagina, meu irmão, por favor. Estamos aqui com um colega, um amigo jornalista, escritor, uma pessoa fantástica. E eu sempre falei, eu brincando com ele no começo aqui, falar que é um vidente. Ele tá lançando um livro com... Ele lançou um livro com o fato que logo em seguida efetivamente aconteceu. Mas vamos iniciar, Guilherme. Primeiro, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado pela presença no Café Cultural. Conta para o nosso povo, para os nossos amigos, quem é Guilherme Santos, o jornalista, o escritor? Como que você entrou nesse mundo maravilhoso das letras e das palavras? Bom, primeiro, quero cumprimentar todos, né, que estão aí nos acompanhando através do Café Cultural. Obrigado por agradecer a você pela oportunidade, né? Bom, eu sou um dos tantos brasileiros, né, que já nasceram um pouco vocacionados para isso, né? Letras, elas não entram na nossa vida ocasionalmente, né? Eu acho que a gente nasce com isso, né? Então, com toda certeza, essa foi a minha trajetória também. Eu, desde criança, eu sempre gostei de escrever, isso foi definitivo para poder fazer a minha escolha profissional, né? Sempre tive... Vou pedir desculpa a vocês pelo barulho, que eu tive que usar um Wi-Fi aqui, que estou no meio das pessoas. Relaxa, relaxa. Mas, desde criança, eu sempre tive uma facilidade grande para poder lidar com as letras. Acima de tudo, para contar histórias, né? Porque lidar com as letras é uma coisa, contar histórias é outra coisa, né? Isso foi muito decisivo para que eu fizesse a minha escolha profissional pelo jornalismo, que é um jeito de se contar histórias da vida real, né? Mas sempre com um desejo muito intenso de poder fazer uma construção de uma carreira literária, que é um desafio no Brasil, né? Nós sabemos que no nosso país, infelizmente, né? A gente vive uma realidade que é uma realidade preocupante, de dificuldade, né? De valorização da produção literária nacional, principalmente, ainda mais se for ficção, que é aquilo que eu escrevo, né? Mas, assim como tantos, eu tive a coragem, né? Porque eu preciso ter coragem de enfrentar os desafios aí. Lancei em 2018, num sistema de auto-publicação, o primeiro romance, que é um... Eu lidei melhor com prosa do que com poesia, né? Nunca, nunca, muito, minha praia é poesia. Eu sempre gostei de prosa longa, né? Que é o romance. Então, o meu primeiro livro, eu fiquei concentrado nele aí ao longo de um longo tempo, até porque quando você vai começar, a disciplina, ela é complexa. Hoje você tem muitos cursos, né? De iniciativa, de iniciação, né? Na produção literária. Esses cursos, não sei, não. Eu acho que vai o talento de cada um, viu? Nada contra os cursos, gente. Eu acho que quem fez, mas, sinceramente, eu acho que é a prática, é a experiência que vai dando a nossa canja de escrita. Com certeza, não? E eu concordo totalmente. Essa, inclusive, foi a minha experiência, né? Eu tive... Eu me concentrei durante muito tempo num romance longo, chamado A Morte do Filho Rei, que é um romance com uma temática política, uma ficção política. Eu brinco que eu perdi muitos filões, né? Ao contrário do que está acontecendo com o segundo livro, mas eu comecei a escrevê-lo antes de House of Cards estourar, né? Então, eu fui pegando uma experiência que eu tinha. Eu trabalhava em Brasília na época. Então, eu escrevi um romance em torno da vida política, né? Mostrando Brasília por dentro, né? E que conta a história de um senador da República que... Bom, para resumir, porque ele não é o assunto principal da nossa conversa, mas que é o presidenciável favorito aí de um Brasil hipotético, né? Que é possível naquele cenário e que acaba... É tido como uma pessoa incorruptível, mas às vésperas da eleição presidencial ele engravida uma moça fora do casamento e aí ele revela ser uma pessoa que não é exatamente aquela pessoa que estava escrita. E tem toda uma construção de conspiração enquanto a gente navega ali pelo cenário de Brasília, que é um lugar muito pouco conhecido dos brasileiros, né? E ficou bem legal. Não consegui uma editora naquela época para me publicar, então me autopubliquei e, graças a Deus, foi um sucesso, assim, né? Não é fácil, mas eu considero que eu fui bem sucedido nessa primeira publicação, tanto que me valeu o convite permanente da editora Guri ver aí para ser um autor contratado aí nas próximas obras, né? A segunda demorou um pouquinho... Sem querer te interromper, mas assim, eu acho muito legal... Isso que você fez de ficar contente com a tua obra. Eu acho que isso é fundamental para um escritor. Até para um jornalista, independente do texto diário, de um jornal, que vai para uma rádio, para uma TV, independente de onde... O gostar do produto. Porque tem muita gente que eu conheço, e já estou há algum tempinho nessa lida, que, gente, parece que as pessoas leem o próprio texto e não gostam. Ah, tá bom, ele tá bom desse jeito, mas você gostou, sabe? Deu vontade de querer ler mais? Você teve prazer ao escrever e teve prazer ao ler? E as pessoas parecem que esqueceram um pouco disso. É, não, isso é crucial, né? Eu, pelo menos, não me sinto à vontade se eu não ler aquilo que eu produzii e me sentir feliz naquele momento de vida também, né? Porque acaba que, com o tempo, a gente vai ganhando experiência, a gente é sempre... a gente sempre quer se corrigir, né? A gente tem que aceitar bem aquilo que a gente produziu naquele momento. Eu, naquela época, fiquei muito satisfeito com a minha produção. Hoje, vendo com olhos um pouco mais experientes, é lógico que eu teria mudado algumas coisas. Ah, mas... Mas isso é um projeto completo. Inclusive, eu tenho o convite da editora pra gente refazer o A Morte do Filho do Rei, porque existe o projeto de transformá-lo numa trilogia. E aí, a gente pode ser que a gente o reedite, dessa vez, numa publicação convencional mesmo, já lançando, talvez, o segundo. Eu adiei esse projeto por causa do Coração do Imperador, que é o meu novo romance, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco. Mas ainda é um projeto... O que você pode fazer é relançar A Morte do Rei, e, assim, o pessoal coloca no que é versão revisada e ampliada. É, pode ser. Mas, na verdade, o intuito é realmente, assim, eu tenho uma... É mais questões de narrativa, né, que a gente precisa ajustar, assim, que eu acho que ele tem capítulos um pouco mais longos. E nessa produção nova, eu trabalhei com a ideia de capítulos muito curtos, que tem uma fluidez maior, né, usando fórmulas aí que alguns... Bom, escritores... Eu não vou dizer que grandes escritores, do ponto de vista de produção literária, mas, com certeza, grandes do ponto de vista de produção de entretenimento, fazem muito bem, como o Dan Brown, por exemplo, né, é a grande referência desse tipo de solução, de você ter capítulos muito curtos, sempre terminando com um gancho que puxa para um próximo, mas o próximo não é a sequência naturalmente daquilo, né. Então, isso é um... A verdade foi isso, Guilherme. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que falou um pouco disso, que, assim, antigamente, e antigamente a gente fala, antigamente é 20 anos, 30 anos, no passado, no passado bem recente, as pessoas pegavam o livro e liam. Você tinha o hábito, às vezes passava a noite lendo, lia durante o final de semana, você tinha uma relação mais duradoura com o livro. Hoje em dia, talvez com a velocidade da vida moderna, as pessoas querem... Não, eu consigo dedicar 10 minutos, 15 minutinhos para o hábito da leitura. E aí capítulos curtos facilitam, porque você pega um capítulo, dois no máximo, ah, não, você já tem mais coisa para fazer. Quer dizer, a relação com o livro está mais picada. E aí você fazendo capítulos curtos, você ajuda a pessoa a insistir da leitura. Ah, e é uma técnica que funciona muito bem e é engraçado, porque as pessoas que já leram o meu livro novo, que, ao contrário do primeiro, foi escrito com essa técnica, com esse tipo de recurso, algumas pessoas estão lendo ele um dia. Então tem sido uma... Teve um leitor que leu nesse domingo, durante o dia de domingo, ele comprou no sábado, e durante o domingo ele leu o livro inteiro, que é um livro de 250 páginas. É lógico que é possível você ler, mas a história tem que ser muito boa para você chegar a ler um livro inteiro na sentadona. Então eu fico feliz, porque eu acho que a gente... Aliás, isso é o tipo de produção que a gente tem que valorizar, né, Sérgio? A gente vai melhorando com o tempo, né? Quanto mais a gente vai exercitando, a gente vai vendo aquilo que dá certo, que não dá certo, né? E eu sou daqueles escritores, tem escritores que se preocupam muito com aquilo que está produzindo do ponto de vista de qualidade literária apenas. Eu acho, eu sou da corrente que valoriza muito a opinião do leitor, né? Então, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração. Se eu escrevo, eu tenho que escrever para alguém. E eu tento escrever algo que as pessoas gostem, né, de sentar, de passar um tempo, até porque nós somos um país de tão poucos leitores. Se a gente insistir demais num tipo de literatura que não seja acessível a todos, é lógico que é importante que hajam aqueles que façam essa produção literária de um nível mais robusto do ponto de vista de busca do seu público alto. Mas eu acho também que é importante que a gente consiga fazer livros que interessem as pessoas, para que as pessoas cada vez mais voltem a ler, porque a gente sabe que isso está em decadência, né? Nós tivemos, inclusive, um levantamento recente... Fala, fala, fala. O que você falou? Desculpa. Não, inclusive até na própria educação, né? Na própria educação, a leitura está sendo desestimulada hoje em dia. Ah, pega o resumo do livro. Isso, é. Saiu um levantamento recente agora da ONG Todos pela Educação que mostra que das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos de idade, em relação ao levantamento anterior, ela despencou pela metade o índice de eufabetização dessas crianças. Por quê? Elas estão lendo mais tarde. Elas eram os herdeiros do ensino remoto, né? E a leitura é a grande porta de transformação do nosso país. É o que dota o cidadão de senso crítico, né? De capacidade de ler o mundo, de inovar, de ter visão sobre o futuro, né? Conhecendo histórias, por exemplo, diferentes, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa, sim, se preocupar. É, uma coisa, inclusive, eu estava conversando outro dia, porque eu quero até trazer aqui no programa, uma psicopedagoga, e ela falou que... Ela estava atendendo algumas crianças, daí perguntaram para ela... Ela perguntou, quantos livros vocês já leram? E as crianças responderam, nenhum. Como nenhum? Impossível. Vocês têm que ter lido o livro, até porque a escola indica livros. Falei, não. A gente baixa o livro na internet, e a gente dá aquele negócio do próprio programa, ler o livro. Então, a gente não lê, a gente ouve o livro. Porque, gente, quer dizer... Ah, ok, a pessoa está conhecendo a história, está conhecendo o autor, mas ela não está lendo, ela está ouvindo o livro. O que não tem nenhum problema, eu acho que os audiobooks estão aí também, é um grande mercado, faz parte, mas começa a ficar preocupante a substituição da leitura pelo áudio desses livros. É, e acaba que isso vai acontecendo de tal forma que a criança, naturalmente, não vai conseguir escrever, né? Porque se você só ouvir, você não está assimilando ali visualmente, e a leitura tem também esse papel, né? Pontuação correta, ortografia correta, né? Por aí vai. Então, nós estamos correndo o risco de chegar no nível de sermos um país de pessoas que não leem, não escrevem, né? O que é algo que a gente tem que, no mínimo, se atentar. E você deve ter sido que nem eu na infância, com livros, na prateleira, gostando de sentir... Ah, sim, sempre foi. Muito provavelmente. Até hoje. Sou ciumento com os meus livros, né? Minha esposa pega no meu pé, né? Porque às vezes quer doar... Eu tenho feito esse esforço também, né? Não é cinto, não. Eu também tenho muito disso. Mas, amigo, vamos falar agora da tua previsão, que você fez dessa tua última obra. Conta pra gente como que veio a ideia, do que... Dá um spoilerzinho pra gente do livro, pra despertar o sabor das pessoas. Bom, eu... Depois do Amor do Filho Rei publicado, eu comecei a me dedicar a alguns projetos. Um deles era essa coisa de transformá-lo em uma trilogia. e outro era um projeto infanto-juvenil. E, por acaso, eu tava com os dois projetos, assim, até animado com ambos, mas um belo dia eu... eu li... eu gosto muito de história, sempre gostei, e li uma reportagem na revista Aventuras da História que falava sobre o coração de Dom Pedro I. eu sabia que os restos mortais de Dom Pedro I estavam em São Paulo, ali, enfim, guardados ali na cripta imperial que fica debaixo do museu, do monumento Ipiranga, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa história do coração, até porque nós, brasileiros, conhecemos muito pouco da história do Imperador Dom Pedro I depois que ele deixa o Brasil a abdica do trono, né, em favor do Pedro II e vai pra Portugal. Ele vai pra Portugal pra lutar pelo trono português que ele tinha abdicado em favor da filha dele, mas o irmão usurpa, né, e aí ele vai pra lá pra lutar. E, assim, enquanto aqui no Brasil muitas vezes ele é um personagem lembrado por seus romances, né, principalmente o mais ilustre, como a Marquesa de Santos, como um mulherengo, né, um personagem problemático, que realmente ele era uma pessoa de temperamento muito forte, dizem, inclusive, hoje em dia que poderia sofrer de transtorno de deficiência com essas coisas no livro. Lá em Portugal, ele é um herói nacional, ele é chamado de soldado, né, e o quartel-general dessa guerra que ele travou lá na frente do seu exército, pela libertação de Portugal, foi a cidade do Porto. E ele ficou tão grato pelo apoio que os cidadãos da cidade do Porto deram pra ele naqueles dois anos, mais ou menos, em que eles travaram essa guerra no cerco do Porto, que ele chama, que logo depois ele ficou muito abatido, porque ele não era um rei que ficava atrás dos exércitos, ele ia pro fronte, né, ele gostava da ação, por isso que ele lá, ele é chamado lá de o rei soldado, né, ele ficou tão grato com essa ajuda que ele quando foi morrer, ele no testamento dele falou, eu vou deixar o meu coração na cidade do Porto, literalmente. Então, eu fiquei espantado ao descobrir essa história que depois de morta, a dona Amélia, que era viúva, né, manda tirar o coração de Pedro I do seu corpo, esse coração é colocado num recipiente com líquido que o preserva, que é um recipiente como se fosse um formol, e aí é guardado num relicário, um relicário todo trabalhado com um testamento gravado em volta e é levado para a cidade do Porto, onde é construído um monumento dentro de uma igreja antiga para poder organizá-lo, para poder guardá-lo, e esse monumento é uma placa de cobre com escrito em latim que o protege, gasta várias pessoas para tirar essa placa, são cinco chaves para abrir o local do coração, uma delas, aliás, todas elas guardadas pelo prefeito da cidade do Porto, o presidente da Câmara, lá é parlamentarismo, não tem prefeito, então o presidente da Câmara tem essa função de prefeito, e eu achei aquilo sensacional, chaves grandes, como se fossem chaves medievais, eu achei aquilo tão extraordinário, digno de uma história de Dan Brown, e aí eu comecei a pensar, e se alguém roubasse esse coração, e aí começou a nascer o começo, o prólogo do Coração do Imperador, que é o meu novo livro, o título demorou um pouquinho para ser escolhido, foi escolhido mais no final, mas que conta que começa justamente com esse coração sendo misteriosamente roubado, com o autor do roubo fugindo ali da cidade, da igreja da Lapa, pelo cemitério, que tem anexo à igreja, e esse é o início, então essa é a história, o Coração do Imperador conta a história do roubo desse coração. Engraçado que justamente nós estamos vivendo agora, nesse período, o coração aqui no Brasil, o coração veio, eu ainda não entendi, virar, né? Não, acho que já veio, não veio ainda? Não, não, virar, ele virar, eu achei muito legal isso, porque ninguém sabia que esse coração existia, eu mesmo que gosto de história, não sabia, assim, os restos mortais estão ali no monumento do Ipiranga, você imagina que estejam os, todos, que ele esteja completo. É, e o coração como órgão, você imagina que ele já tenha sido consumido pelo tempo, há muito tempo, lá estão ossos, lá só existem ossos, inclusive os restos mortais foram, tiveram uma exumação em 2012, mas só tem ossos ali, inclusive muito mal preservados. Ainda bem, porque se ele estivesse inteirinho, já ia virar santo, já iam querer virar milagre, já imaginou. Mas você sabe que se você for pesquisar sobre exumação aí, você vai descobrir que a dona Amélia, que é a segunda esposa, ela está mumificada, ela tem cabelos, inclusive, ela tem dentes, ela está perfeita, ela foi mumificada. Ela tem brinco na orelha, para você ter ideia. A dona Amélia, agora o Dom Pedro e a dona Leopoldina, que morreu aqui no Brasil, que é a primeira esposa, eles estão em situação muito ruim, até porque teve inundações, né? Enfim, mas o fato é que eu nunca imaginei essa história do coração. E eu imaginei, assim, essa reportagem que eu li da revista, deve ter uns dois anos, então se as pessoas, inclusive, procurarem, seguramente vão ver uma reportagem aí no site de uns dois anos atrás. E aí eu tive a ideia de escrever. Entre ter a ideia, aí tem todo, o romance tem várias fases, né? Ter a ideia, planejá-lo, pesquisá-lo, porque eu tive que ler muitos livros para poder conseguir construir, né? A pesquisa necessária para uma história como essa. E lançá-lo, isso aí gastou dois anos, né? Até a publicação. Então, quando eu escrevi lá atrás, comecei a escrever, eu nunca imaginava que nessa altura, eu sabia que, lógico, eu queria lançar o livro nas vésperas dos 200 anos da independência, que a gente está comemorando agora em setembro, inclusive muito pouca gente falando sobre isso, o que é um absurdo. É que, na verdade, o coitado do dia 7 de setembro está sendo usado para outros fins, né? Acho que nós jornalistas, abrindo um parênteses, Guilherme, nós jornalistas devíamos retomar isso. Isso cabe em uma imprensa, fala, gente, deixa para lá o que querem fazer de 7 de setembro, o que vão fazer, e vamos focar no que é o 7 de setembro. Não, é, focar na história, nós estamos vivendo um marco histórico, né? É o bicentenário desse país. Então, enquanto nação... Se fosse dos Estados Unidos, qualquer outro país ia ser feriado à semana, né? É, lógico. Então, enfim, o fato é que eu sabia que eu ia lançar nas vésperas desse momento, mas eu nunca imaginei que a gente lançaria com o coração, inclusive, vindo para cá, porque o governo brasileiro pede o coração para Portugal. Eu achei isso, inclusive, um pedido que eu nunca imaginei que pudesse ser feito, né? Cientistas brasileiros pedem o coração há muito tempo para estudá-lo, e Portugal não libera, porque para eles, eles tratam isso como o maior tesouro da cidade do Porto. Então, eu, inclusive, imaginei que não fosse aceito, porque é um órgão de 200 anos, o risco de trazer isso para cá é altíssimo, além do desrespeito à memória, né, do imperador Dom Pedro I, porque se ele desejou que o coração ficasse lá, para que que vão trazer o coração para cá? Mas, para mim, não vou negar que foi excelente, né? Porque chamou a atenção das pessoas, né? Virou uma coisa que as pessoas estão ligadas, então, se Deus quiser, o livro vai estar nas prasteleiras, com o Dom Pedro bem grandão na capa, contando uma história divertida sobre esse assunto. É lógico, na minha história, o coração não vem emprestado, ele vem roubado. É, a gente só espera que não roubem o coração aqui, Que essa sua premonição pare na vinda do coração. Até porque, se isso acontecer, eu vou ficar numa situação complicada, né? Eu posso ser procurado aí como um suspeito. Ou você é suspeito, ou você deu ideia, né? É verdade. É verdade. Mas eu concordo contigo, meu amigo, eu acho que é o seguinte, nós temos dois tipos de literatura, de ficção. Tem aquela que você inventa, de cabo a rabo, e tem aquela que você faz uma ficção baseada em detalhes da realidade. E você comentou uma coisa muito interessante, a pesquisa que você fez. Que não foi simplesmente, quer dizer, você tinha a ideia na tua cabeça, você tinha o roteiro na tua cabeça, mas você teve que pesquisar muito, você teve que ler muito. ou seja, é um trabalho, sem dúvida alguma, muito maior, mas que te dá um resultado também muito melhor. Ah, claro. É porque, na verdade, o livro, ele é um romance policial que conta um crime, não é só o roubo, tem um assassinato lá na igreja, logo no começo do livro. Todo livro policial tem que ter um corpo, né? Tem que ter um corpo, tem que ter um corpo. Tem que ter um corpo, tem que ter um corpo no começo. E ele combina muitos elementos, né? Então, ele, além de falar do coração, da história de Dom Pedro I, detalhes da sua vida, história imperial no Brasil, ele tem uma influência muito grande da maçonaria, né? Porque eu construí essa história em torno disso. Nem todas as pessoas sabem que Dom Pedro I foi iniciado na maçonaria, a maçonaria foi crucial na independência do Brasil. É uma passagem muito bonita até da história da maçonaria no país. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso, então a gente fala muito de maçonaria no livro. E Dom Pedro, inclusive, foi o grão-mestre da maçonaria no Brasil. Zé Bonifácio foi um maçom famosíssimo também. Foi o primeiro grão-mestre e Dom Pedro II. É um papel fundamental. É, mas as pessoas não conhecem muito a história secreta. Não é tão secreta, está nos livros, mas nem todo mundo estuda isso. Existia um outro maçom muito mais importante do que os dois, chamado Gonçalves Ledo, que também é um dos grandes personagens da independência e que tinha, inclusive, uma guerra com o Zé Bonifácio muito grande, política, porque Gonçalves Ledo era republicano, o Zé Bonifácio era monarquista. Enfim, aí eu não vou dar spoilers, mas essa guerra, o livro está em torno dessa guerra. Então, a gente traz isso para os dias de hoje. Para fazer isso de forma verossímil, você precisa ter muita pesquisa. Então, o livro tem muita pesquisa. Ele fala um pouco também de transtornos de natureza mental e isso é legal, porque quando eu exploro Dom Pedro como uma pessoa que possivelmente tinha TDAH, eu mostro isso um pouco no livro, não na pessoa dele, mas no meu policial, no inspetor Afonso Henriques, que vem de Portugal para poder investigar. Ele é um cara todo excêntrico, todo caricato, e que tem, eu não falo isso diretamente no livro, mas eu o construí como um personagem que tem TDAH. Então, ele está o tempo todo vencendo os seus obstáculos. Eu gostei muito de fazer isso, porque ajuda a chamar as pessoas a atenção, primeiro, para a naturalidade desses transtornos e que são situações que a pessoa pode viver normalmente. Eu quis fazer isso traçando um paralelo com Dom Pedro, que sofreu muito na época dele por não ter a compreensão da sociedade, então todo mundo achava que ele era terrível e não que ele tinha algum tipo de dificuldade, que hoje as pessoas resolvem com estimulantes, por exemplo, e na época isso não existia. Então, era muito normal nas reuniões de ministério ele virar a mesa, literalmente, mandar todo mundo embora. Praticamente virar a mesa. Exatamente. Então, o livro combina isso tudo e tem um final que eu acho que todo livro assim tem que ter, surpreendente. Ah, sem dúvida. E aí, quem quiser descobrir, tem que ler. Claro, claro. No final, por favor, você não conte ao vivo. Depois você pode... Não, mas... Mas, realmente, e é engraçado, você contando, falando do livro, ele é muito visual, né, Guilherme? Ou seja, colocar isso numa tela seria fantástico. Eu fico imaginando, você coloca ele muito visualmente, os personagens, a gente, sabe, constrói os personagens, mesmo assim, rapidamente, você contando, dá pra gente construir mentalmente a figura dos personagens. Mas você sabe que, assim, isso, inclusive, é uma característica dos meus livros, daquilo que eu produzo. Eu os escrevo, quem lê O Amor do Filho do Rei, todo mundo fala, nossa, podia ser um filme, né, dava um filme. É lógico que, bom, espero que um dia alguém dê uma olhadinha, e eu gostaria muito de ver. Eu escrevo visualizando, né, eu tento escrever como se eu estivesse vendo. Tem até um processo de storytelling, assim, meio de roteiro nas coisas que eu faço. Então, eu acho que, realmente, isso é bom, porque ajuda a prender a atenção do leitor. Sim, sim, sim. Que são dois, também, temos estilos e estilos. Tem autores que deixam a criação visual do personagem muito para o leitor. Por conta do leitor. Então, aquele, dois, três pitacos e o resto deixa que cada leitor tem outros atores, não, que já dão detalhes de cada personagem. E aí, assim, obviamente, claro que tem a criação do leitor, a imaginação do leitor, mas você já traz um pouco da figura do, sabe, de cada personagem para que ajude o leitor muito mais no roteiro da história do que qualquer outra coisa. São dois estilos, e são dois estilos fantásticos. Não tem nem melhor, nem pior. Claro, claro. No meu primeiro livro, eu fui muito descritivo, mais até do que seria prudente. E isso é uma das coisas que eu gostaria de melhorar um pouco nele. Eu fui descritivo demais. Aí é a inexperiência, né? Nesse, não. Eu descrevo aquilo que eu preciso descrever, mas deixando muito solto também para as pessoas construírem. Mas é muito visual. É assim, você tem razão. É uma narrativa, assim, com construção muito visual. E muito objetiva no ponto de vista de contar a história, né? Dessa vez, eu fiz isso de forma rápida, com muita ação. O Amor do Filho Rei, ele tem quase 400 páginas. Então, as primeiras 200, é como se fosse uma montanha russa subindo devagar. Chega no meio, é despenca-se. A pessoa... Quem chega no meio, lê de uma vez. Mas aí, eu compreendi que isso foi um problema, porque nem todo mundo chegava no meio quem não gostava de ler. Então, eu pensei, espera aí, esse novo eu vou cuidar para fazer com que ele seja um livro interessante da primeira até a última parte. Isso é um desafio, né? Mas eu acho que eu estou satisfeito com o resultado. Muito satisfeito. Ah, muito legal. Espero que as pessoas gostem, né? Também. Guilherme, conta para nós como é que as pessoas encontram Guilherme Santos, onde que elas encontram, se já encontram o teu primeiro livro, obviamente, já encontram, mas o Coração do Imperador, se já está disponível, quando ela está disponível, onde, como. O Coração do Imperador está disponível. Bom, o meu Instagram, se alguém quiser me achar aí, é o arrobaguilhermccsantos e Facebook Guilherme Santos. Estou lá à disposição de todo mundo que quiser bater um papo sobre produção literária. Sobre o Coração do Imperador, ele foi lançado na semana passada, retrasada agora, então, ele até então está disponível na editora Gulliver, que é www.gullivermccsantos.com.br. É, mas a editora Gulliver, só é atrás. É, a editora Gulliver, com dois L's, né? E lá está disponível para venda direta, inclusive, para quem quiser um exemplar autografado, a gente está fazendo isso, talvez demore um pouquinho mais na remessa, mas eu estou tentando ser bem disciplinado, com quem gosta de fazer questão disso. e ele já foi para o distribuidor, então, imagino que não vai demorar muito para ele ser encontrado em todas as principais livrarias aí do país, se Deus quiser. E o e-book está para ser lançado agora, imagino que até semana que vem as pessoas já vão encontrá-lo nas principais plataformas de livros digitais, para quem gosta. Eu ainda gosto mais do papel, do old fashion. E aí é aquela coisa, sabe, você falou, o livro autografado é para pessoas como nós que falam, mas ele está autografado, eu não posso, eu não posso passá-lo para frente, não dá, não dá para ver. É, ele é autografado, eu tenho uns aqui que, mas como, você não pode dar, não, não, mas o livro está autografado, esse é meu, não tem como. Ah, é, muito legal. Guilherme, eu te desejo muito boa sorte, queria agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente, sem dúvida alguma, uma leitura gostosa, uma leitura necessária e algo que te estimule, que você continue escrevendo desse jeito, transforma o teu primeiro em trilogia, se for o caso, dá continuidade nesse, faz com que esse pobre coração seja devolvido e novamente roubado mais ou menos, mais dez vezes. Ele não para quieto, esse coração, que nem o Pedro que nunca parou quieto. Muito obrigado, meu amigo. é uma boa ideia. É, quem sabe. Muito, muito obrigado e assim que tiver novidades, vem tomar mais um café com a gente. Obrigado, Sérgio, obrigado pela oportunidade, pelo espaço e um abraço a todos. Valeu, até mais, Guilherme, obrigado. E a vocês, café cultural, até a próxima com a gente. Valeu, gente, até mais. Tchau, 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 tchau,